Fala galera, voltei, lindomar vidente, nada, e vamos lá, e vamos que vamos, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, comente, comente, teu comentário é bem vindo, vou analisar, pode ser positivo ou comentário ou negativo, mas nós estamos aqui pra trocar ideias, vamos dizer assim, quando eu não tenho revelações, tem pessoas me questionando sobre isso, que às vezes eu falo muito sobre política, sobre opiniões, mas se eu não me atrasido, se não venho, eu não posso mentir, eu não sou um adivinhador, o que me vem como dom, eu trago pra vocês, e o que que acontece, tem pessoas falando, amigo, eu tô pedindo doação, então quero dizer pra vocês que graças a Deus, Deus tem me abençoado, muito, depois até de ter passado por uma crise, depois que esse governo entrou, mas graças a Deus, Deus tem me abençoado, e me ajudado, e me ajudou, e está me ajudando, a virar o jogo, e cada dia tá sendo melhor, e obrigado a quem tem me assistido, e obrigado Deus, aí falo sobre o que eu tô pedindo doação, tá, eu peço a doação, quem quer dar é dar, não quer não dar, já falei que não precisa ser pra mim, pode ser pro teu vizinho, pro teu amigo, pode ser pro canal, porque eu já faço as minhas doações, eu entero, e com doações dos outros, eu consigo ajudar pessoas também, eu tive no retiro espiritual, onde tinha pessoas que não podiam ir, que através da doação, eu consegui levar mais pessoas, é, vamos lá então, tem essa manifestação do dia 25, agora no dia 25, domingo, foi o que eu vi, domingo, se eu tiver errado, me corrija, falei que essa manifestação pode ocorrer algo armadilhoso, vamos dizer assim, uma armadilha, porque a esquerda está disposta a tudo, pra ficar, continuar no poder, não a esquerda em si, o PT, vamos dizer, a gente critica muito a esquerda em si, e nem todos da esquerda são pessoas sem caráter, então vamos falar do PT, então, eu vi, me foi mostrado, está sendo preparado, uma armadilha, e quem está de frente dessa manifestação, junto com o Bolsonaro aí, é, pastor Silas Malafaia, um homem de coragem, e está fazendo, o que eu falo em meus vídeos, uma oração, desculpa, estou resfriado, ainda estou resfriado, então está fazendo uma oração, o que é uma oração? Orar com ação, não adianta orar, ainda tem uma ação, ele está orando, mas está praticando essa ação, é, sem gasto do dinheiro público, o gasto vai ser da igreja Vitória em Cristo, que é a igreja do Malafaia, não vai ser uma baderna, vai ser uma manifestação pacífica, como sempre falam, o que precisa ser feita, vai ser pacífica, para retomarmos nossos direitos, porque como nós estamos vendo, a Constituição está sendo rasgada, rasgada, nada está sendo respeitado, nada, a lei não está sendo respeitada, então para que serve a Constituição? Mas a minha previsão é essa, que vai ter que ter uma segurança muito grande, nessa manifestação, para o Pastor Silas, para o Malafaia, para que não aconteça, o que pode acontecer, coisa séria, coisa grave, coisa grave, vocês veem que no meio político, tudo acontece, mataram a Marielle, aí falaram que era a direita que era culpada, depois foram ver que não era muito bem assim, mataram há muito tempo um prefeito de São Paulo, um prefeito que era do PT, e se rebeliu contra o PT, vamos dizer assim, por algum motivo, então vocês sabem, que a coisa não é brincadeira, estamos vivendo momentos difíceis no Brasil, pessoas sendo canceladas passaportes, até pessoas comuns, umas já estão nos Estados Unidos, não podem entrar no seu país de origem, no Brasil, outras foram para lá, porque seriam presas arbitrariamente, Bolsonaro está preso, passaporte dele arbitrariamente, destruíram famílias por causa do 8 de janeiro, por causa da baderna que aconteceu, quando colocaram que foi um ato de terrorismo, e não foi, ato de terrorismo é o que o movimento dos sem terra faz, que vai com armas brancas, que são foices, são facões, e armas também de fogo, isso é terrorismo, e tem acontecido, mas aí a mídia não fala, porque vocês sabem que a velha imprensa, vocês sabem o que ela quer, mamar na teta do governo, então, o governo compra, o que é para ela dizer, então não é brincadeira, é para ficar ligado, é para ter segurança reforçada, foi isso que eu vi, foi isso que eu vi, eu vi, chegou a mim, minhas previsões, sobre isso, mas essa manifestação se faz necessária, porque cada vez mais, esse país, está se tornando um país, de ditador, ditadores, da toga, mas que tem fechamento, com, a presidência, com o presidente, com o Lula, Alexandre de Moraes faz o que quer, e o que não quer, ele é vítima, ele é o advogado, ele é o juiz, ele é o delegado, ele é tudo, são meia dúzia, de, vamos dizer, mau caráter, legião, que estão demoniadas, comparado a um Brasil, estou falando que tem poucas pessoas não, tem muitas, mas comparado a milhões de pessoas, são meia dúzia, e o poder emana do povo, mas para isso, o povo, não pode ter medo, tem que lutar, tem que lutar, a gente bota eles lá, através da eleição, para poder governar, para nós, não nos fazer de escravos deles, que é o que estão fazendo, Lula já liberou dinheiro, para Venezuela, já para não sei para onde, já liberou dinheiro, a balde, vamos dizer assim, para outros países, enquanto, nossos impostos, estão, cada vez crescendo mais, a infração, está crescendo, mas isso, a mídia, não fala, o que importa, é o bolso, dela, não fala, 8 de janeiro, eu falhei, eu volto, eu volto a dizer, volto a falar, repetir, estou ficando repetitivo, repetitivo, foi uma armadilha, para domar o povo, para domar o povo, para botar medo no povo, mas esse medo, está acabando, e esse medo, vai, acabar, o povo, vai, se unir, porque, as trevas, não vencem a luz, mas a luta, é grande, então, nós temos, que fazer, a nossa, parte, nós temos, que fazer, a nossa parte, nós, não, nós, não podemos, nos acovardar, não podemos, nos acovardar, e deixar, uma pessoa, fazer o que quer, rasgando, a constituição, no país, acusaram, o Bolsonaro, que ia dar golpe, dar golpe, dar golpe, e o Bolsonaro, sempre dentro, das quatro linhas, e quem está, dando o golpe, é o PT, mas, a mídia, não fala, mas, eu vejo, que vai ter, uma reviravolta, o PT, vai cair, vai cair, e vai cair, feio, mas, a guerra, é grande, porque, tem até, militares, envolvidos, com o PT, com o PT, quando, era, para eles, estar, cuidando, do povo, cuidando, do Brasil, nós, vemos, que a polícia, tem muita gente, que está envolvida, com o PT, que é a patazes, muitos, que é a patazes, de Alexandre, que não é o grande, não é o grande, de grande, de grande, ele não tem nada, ele está pensando, que é o dono, do mundo, do Brasil, ele está pensando, que, é Deus, e ele, não é, já fiz, em previsões passadas, volto a dizer, a reforçar, ele vai ser preso, ou vai fugir, do Brasil, mas, para isso, o povo, tem que tomar atitude, e essa atitude, vai começar, no dia 25, através, de um líder, que é o Malafaia, que tem o poder, de liderança, que tem o poder, financeiro, através da igreja, para poder fazer isso, mas, aí, eu pergunto, cadê, R.R. Soares, cadê, Edir Macedo, cadê, Valdemiro Santiago, entre outros, grandes líderes, religiosos, entre outros, cadê, eles, eles, estão pelo povo, é para cuidar da alma, mas, também, é para ajudar o povo, na matéria, porque, nós vivemos, na matéria, nós não vivemos, no espírito, ainda, então, cadê, esses líderes, religiosos, que estão, nem aí, pelo Brasil, só, estamos, vendo, o Malafaia, fazendo papel, de homem, e de homem, de coragem, lutando, pelo povo, lutando, pela justiça, lutando, pela democracia, lutando, para que, esse povo, lá, da legião, do mal, respeitem, a constituição, é isso aí, obrigado, as pessoas, que têm sido, é, inscrevido, no canal, obrigado, as doações, estão sendo feitas, embora, tenha uma pessoa, ai, mas, tu fala sobre doação, tal, eu falo mesmo, isso é bíblico, pedir, pedir, dar, se vos, ah, mas, se quiser, eu já falei, que para mim, eu não preciso, mas, eu já ajudo, mas, quanto mais pessoas, eu puder ajudar, e se tiver que usar, o meu canal, para isso, eu vou, continuar usando, eu vou, usar, que a pessoa, até fala, ai, mas, na bíblia, está escrito, é, ah, o que é dado, com a mão direita, não é visto, com a mão esquerda, tal, tal, mas, tem várias interpretações, não é, eu dar, e me vão gloriar disso, porque é muito melhor para mim dar, do que ter que, do que precisar de receber, isso, eu faço, porque me traz felicidade, me traz prosperidade, é a doação, e é a caridade, ah, é porque eu sou bonzinho? não, bom, meu pai que está no céu, eu não faço, para poder aparecer, para poder me amostrar, não é para isso, não, não é para isso, não, mas, se eu puder usar meu canal, para poder, ajudar pessoas, eu vou usar o meu canal, para poder, ajudar, pessoas, e acho, que todos, que fazem, esses trabalhos sociais, deveriam, divulgar sim, deveriam, para poder, outras pessoas, verem, e de repente, ajudar, também, então, falei sobre, todos os outros líderes, todos os outros, não, alguns outros líderes religiosos, de congregações, grandes, falei de alguns, mas tem várias, cadê, só o Malafaia, que está nessa briga, entrando na fogueira, botando sua vida em risco, cadê, os outros pastores, que estão calados, quietinhos no canto, o povo tem que se levantar, contra a injustiça, os líderes religiosos, também tem, porque eles ganham dízimo, dos seus fiéis, eles ganham oferta, dos seus fiéis, então, eles também, tem um compromisso, com os seus, fiéis, porque, o que está acontecendo, nas forças armadas, o Lula falou, que ia fazer, pelo menos, nisso, ele não mentiu, falou que, a força armada, não mandava em nada, ele falou, um tempo atrás, é a gente, que manda, a gente tem que mandar, a gente tem que ficar lá, e obedecer as ordens, e tem várias pessoas, dentro da forças armadas, dentro da, 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 que, que, infelizmente, infelizmente, fecharam, competir, com o PT, é isso aí, galera, eu sou, Lindomar, vidente, um vidente, diferente, um vidente, que dá o papo reto, e quando, vier a previsão, eu vou trazer para vocês, assim como eu estou trazendo agora, quando vier, eu não vou trazer, pode fazer um comentário, positivo, ou negativo, a favor, ou contrário, não tem problema, mas não quer dizer, que eu tenho que seguir, um comentário, que eu não estou de acordo, eu vou trazer a previsão, quando vier, a previsão, eu não sou, adivinho, eu não sou adivinhão, só posso, trazer para vocês, o que vem, até mim, eu não sou Deus, eu não sou Jesus, eu sou apenas, o ser humano, que nasceu, com um dom, tentei fugir dele, mas não dá, eu tenho que usá-lo, assim como eu tenho que usar, o meu canal, para poder, ajudar, pessoas, valeu, eu sou, lindão, uma vidente, um vidente diferente, um vidente, que dá o papo, reto, é isso aí, o povo, acima de tudo, e Deus, acima, de todos, é isso aí, estamos juntos, até o próximo vídeo, com vidências, ou com opiniões, ou com trocação de ideia, talvez amanhã de manhã, eu faço um ao vivo, entre seis e meia, mais ou menos, começar mais ou menos, sete horas, dez mais sete, fazer um ao vivo, trocar uma ideia com vocês, e quem quiser assistir, eu vou estar lá, chegar mais cedo, no meu trabalho, que eu já falei, que eu não vivo de, é, de previsões, duvidente de me domar, eu vivo, é, de outro trabalho, então, mas eu estou aí sempre, usando, o que Deus, me deu, de dom, então, é isso aí galera, tamo juntos, até o próximo vídeo, e fim de papo, tchau,